Oi, meus queridos! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a astrologia, né? E como as coisas têm ligação. No vídeo de hoje a gente vai falar a flor de cada signo. Dentro do estudo da astrologia existe a lei da correspondência. Isso quer dizer que está tudo interligado. Os signos podem ter relação com as cores, as pedras, as flores. Os signos se conectam ao tipo de vibração que cada um mais precisa. Ou seja, cada signo tem uma flor, uma cor, um incenso, um aroma. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a flor de cada signo. Como cada flor de cada signo pode auxiliar nos pontos que sejam positivos ou negativos de cada um dos 12 signos do zodíaco. Bom, e a primeira flor que vamos falar hoje é a flor de girassol. Ela é correspondente ao signo de Ares, né? A sua flor de girassol representa a sua altivez. A sua personalidade competitiva e o seu temperamento forte podem ser aliviados se cultivar essa flor em casa. Ou seja, as pessoas de Ares geralmente são pessoas que são muito competitivas, muito ativas, né? Muito impetuosas e tal. E a flor de girassol, ela dá uma aliviada nessas características. Ou seja, a pessoa vai continuar com esse espírito de liderança, mas não no sentido de passar por cima dos outros, sabe? A pessoa vai conseguir fazer isso, os pontos positivos dela, entendeu? E eu acho bem legal. Você pode ter essa flor de girassol como acessório, né? Mas o mais importante, assim, que vocês conseguirem é ter essa flor cultivada mesmo, né? Pode ser num vazinho, pode ser no jardim de casa. A flor do signo de touro é a flor de lírio, né? Principalmente o lírio da paz, mas pode ser os outros tipos de lírio também. E o aconselhável, né? Se possível, é ter essa flor dentro de casa, porque ela vai trazer mais tranquilidade, coração cheio de bondade. Você vai poder experimentar ter mais calma e mais paciência, né? Que quem convive com os taurinos sabem que às vezes eles são muito teimosos, são um pouquinho ranzinza, eles, por ser um signo fixo, né? De terra, eles acabam tendo essa característica, né? De se eles se esmalem com uma coisa, eles demoram, né? A mudar de ideia. E a flor de lírio, ela vai conseguir trazer mais essa doçura, né? Pro dia a dia de touro. A flor do signo de gêmeos é a flor de margarida, né? Ela representa a inocência, o jeito agitado, né? E as mudanças de temperamento, de atitude, opinião, né? Que gêmeos possuem, acabam ficando mais controlados, entendeu? Então, eles ficam menos suscetíveis a essas mudanças bruscas, assim, de humor e de opinião. Então, isso vai ajudar bastante eles a controlarem essa parte mais agitada deles. E isso vai ajudar bastante a trazer a paz de espírito. Agora, vamos falar um pouquinho do signo de câncer, que, por sinal, é o meu signo. Bom, a flor do signo de câncer é a dália, né? E o que a dália traz pra gente? A dália, ela traz uma energia de amorosidade, né? De aconchego, de harmonia. E quem é do signo de câncer sabe que a gente é muito preocupado com as coisas de casa, com as coisas do trabalho, com a família, né? Quem é de câncer acaba se doando muito, né? Para as coisas as quais ela resolve, né? Dar mais atenção, principalmente nesse campo, assim, sentimental, familiar, de relacionamentos em geral, né? Ou de trabalho, porque câncer é muito focado. As pessoas falam só dos signos de terra, né? Dos signos de fogo. Mas câncer, quando resolve focar nessa questão de trabalho, também é muito dedicado. E isso pode tirar a paz do canceriano, né? Então, a flor de dália vai ajudar a trazer essa calma e serenidade e boas vibrações. Eu aconselho, gente, a ter a flor de dália dentro de casa, entendeu? Ser possível num lugar bem visível pra você estar sempre em contato com essa vibração de serenidade. A flor do signo de leão e a flor de violeta. Bom, quem convive com leonino, ou é leonino, sabe que o desejo, né? De ser bem visto, de ser admirado por todo mundo, né? É uma maneira de viver já, né? Não é nem uma coisa, assim, que ele escolhe. É uma coisa que ele sente, né? Ele sente essa necessidade de estar sempre admirado, de se sentir sempre bonito, né? Ele não tem muita modéstia, né? Então, essa flor vai levar um pouco dessa energia pra vida dele, né? Vai fazer quebrar um pouco do orgulho do leonino. Vai controlar essa questão dele de ser orgulhoso, de achar que é a última bolacha do pacote, enfim. E vai fazer com que ele consiga ter uma relação melhor com as pessoas. Bom, as pessoas que são do signo de virgem, elas são reservadas, realistas. Algumas pessoas podem dizer até que elas são um pouquinho pessimistas, né? Porque elas sempre estão procurando a perfeição de tudo. Elas têm muita, muita disposição mesmo pra ajudar as pessoas, principalmente quando elas veem que as pessoas são interessadas, sabe? Elas desanimam quando veem que estão ali querendo ajudar e tal. E a pessoa meio que tá largando de mão, ela também larga de mão na hora, sabe? E a flor de açucena, ela traz mais essa questão de leveza, sabe? De graça mesmo pra casa, né? Do virginiano. Então, é uma flor que é muito aconselhável até em casa, né? Pode ter dentro de casa, pode ter no jardim, enfim. Onde você gostar e principalmente visualizar ela. A flor do signo de Libra é a orquídea. Gente, que flor linda, né? É uma flor super chique. Falando em coisa chique, a gente tem que falar de Libra, que é um signo super elegante, né? Quem é do signo de Libra ou conhece gente de Libra, ou tem um ascendente em Libra, sabe que é um signo, né? Que é super vaidoso. Ele se atrai, né? Pela beleza, pelo que é elegante, né? Pelo que é fino, refinado. E essa flor, gente, ela é muito perfeita. Ela traz isso, a questão da perfeição, da simetria, né? Que são os pilares, assim, pra harmonia, né? E ela ajuda bastante esse signo a ter diplomacia, principalmente na hora, né? De ter decisões, de ter que decidir coisas. Porque quem convive também com o signo de Libra sabe que as pessoas de Briana são um pouco indecidas às vezes. Sabe? Elas gostam de tomar atitude, de tomar uma decisão, quando tem muita certeza daquilo. E essa flor vai ajudar bastante. A flor do signo de Escorpião é a flor de amor perfeito. Gente, o que que acontece, né? O signo de Escorpião é um signo de água, né? E ele é o signo de águas profundas, ou seja, quando ele quer aprender alguma coisa, ou viver uma relação, enfim, ele realmente mergulha fundo pra saber realmente tudo sobre a pessoa. Signo, às vezes, até meio obsessivo, né? Tem gente que fala que eles são manipuladores, possessivo. Mas não é nenhuma questão, assim, de características ruins, entendeu? É claro que se estiver mal expectado no mapa, acaba sendo um ponto negativo. Mas se usado pras coisas positivas, como, por exemplo, dedicar a profissão, dedicar o relacionamento, né? Pra poder dar certo, dependendo também da combinação ali de quem ele arrume, acaba sendo uma coisa positiva, né? E o que que acontece? É um signo que é muito desconfiado. Ele sempre desconfia das coisas, das situações, das pessoas, até realmente sentir que conhece elas, né? É um signo muito sentimental. Se engana quem acha que o signo de Escorpião é frio, porque eles são muito amorzinhos quando você consegue ganhar a confiança deles. E essa flor de amor perfeito vai ajudar eles a relaxarem um pouco, porque parece que eles têm uma energia, assim, enorme. Eles vivem com um monte de paranoia empilhados o tempo todo. E essa flor ajuda a relaxar. Então, fica aí a dica, escorpianos. A flor do signo de Sagitário é o Gerânio, né? E o Gerânio, ele tem a ver com relação à tristeza. Aí vocês vão falar, nossa, como assim, tristeza? Eu vou trazer uma flor, né? Que traz tristeza pra minha casa. Não é isso, meus amores. É que o que acontece, né? O signo Sagitário, ele é um signo muito otimista, cheio de energia, ele se joga mesmo nas coisas, que é sempre aprender, né? Explorar e tudo mais. Sendo que ele acaba, às vezes, sendo um pouco irresponsável, né? E otimista demais. É bom ser otimista, mas não o tempo todo, né? Porque aí a pessoa acaba não conseguindo perceber os riscos, às vezes, e quebrando a cara. Então, a flor de Gerânio vai ajudar a dar uma controlada nisso, entendeu? Vai ajudar ele a enxergar as coisas de forma mais realista. Então, se você é do signo de Sagitário, ou conhece gente do signo de Sagitário, e tá aí um bom presente pra sua casa ou pra pessoa que você gosta. A flor do signo de Capricórnio é a flor de Crisântemo. Bom, o signo de Capricórnio, ele é muito focado, né? No trabalho, nas coisas, assim. Ele é bem disciplinado, ele é um signo racional, um signo de pessoas, assim, mais sérias, mais reservadas. Muita gente acha que as pessoas desse signo são pessoas frias, que são pessoas que não demonstram amor, né? Não demonstram amizade. Mas é que não é que eles não demonstrem, é que eles têm uma forma diferente de demonstrar isso. Eles demonstram principalmente cuidando na pessoa, né? Isso é uma característica que é bem parecida ali com os virginianos, que também são assim. E essa flor, gente, ela vai trazer mais sensibilidade, entendeu? Mais tato ao lidar com as pessoas, porque, às vezes, o Capricorniano, ele é tão, assim, de dar respostas secas, sabe? Que as pessoas podem achar até que ele está sendo grosseiro, mas não é que ele seja grosseiro, é que ele é uma pessoa mais racional mesmo, é o jeito dele. Então, essa flor vai trazer mais sensibilidade, mais empatia, né? Vai melhorar a comunicação dele com as outras pessoas. A flor do signo de aquário e a flor de jasmin. Bom, o aquariano é conhecido por ser o diferentão do rolê, né? É muito fácil você reconhecer quem é de aquário, assim que você encontra um grupinho de pessoas e tal. Ele sempre vai ser aquela pessoa mais do contra, né? Com as ideias mais inovadoras, vai ser explorador, vai gostar de observar, vai gostar de saber a opinião das pessoas, vai debater vários temas, enfim. Quem entra em discussão com o aquariano e com o geminiano sabe muito bem do que eu estou falando, né? Sendo que nem sempre, gente, as atitudes que esse signo toma são realmente boas para ele, né? Ser diferente é uma coisa boa, né? Uma coisa inovadora e tal, mas em certas situações, né? O tradicional acaba sendo a melhor opção. Então, a flor de jasmin vai trazer ele mais para esse lado, entendeu? De entender que coisas diferentes, né, são boas, sim. Formas diferentes de fazer as coisas também são boas, sendo que em determinados momentos é melhor você ir pela coisa que você já sabe que é a mais certa, digamos assim. A flor do signo de peixes é rosa. E, gente, quando eu estou falando que é a flor rosa, não é qualquer flor cor de rosa, eu estou falando da flor rosa, né? Então, você pode escolher a cor, né, que você mais gostar. Você pode ter uma rosa vermelha, uma rosa amarela, uma rosa rosa, enfim, é a que mais te agradar. O signo de peixes, ele é um signo, né, muito emotivo e intuitivo, né? E isso é até bom, sendo que o problema é que ele acaba sendo uma presa fácil, né, para a insegurança, né? É isso em tudo, gente. É no trabalho, ele não recebe muito bem crítica, observação, às vezes nem a crítica, falando mal do trabalho dele, às vezes você quer falar uma coisa que vai ser construtiva e a pessoa já, tipo, encara de uma forma totalmente negativa e aí você tem vontade de chorar e quer desistir de fazer o que faz, né, o que gosta de fazer por causa dos outros e não pode ser assim. Então, você, pisciniano, não desista das coisas que você gosta só por causa dos outros, ok? E nem se sinta inseguro também quando for conquistar alguém no sentido de achar que você não é o suficiente e que você tem que se adaptar toda a vida, né, que a pessoa com quem você está se relacionando vive. Essa flor, né, a rosa, ela significa amor e ela vai ajudar principalmente na questão de amor próprio. Então, cultive ela que você vai se sentir mais seguro com você mesmo e vai te ajudar bastante. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Deixa aí nos comentários qual a sua flor que você prefere, se é a sua flor preferida, se é a flor do seu signo, tá bom? Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê.